Bem, ó, o próprio Maurício Mello, aqui inscrito nosso do canal que tá ao vivo aqui acompanhando a live, está falando, não foi não, eu assisti. É isso aí. Então vamos dar uma olhada, tem um corte aqui. Não, mas se foi editado, só de... a Cleide acabou de lembrar, só de você tirar um pedaço... É editado. É editado. Tirei um trecho. Não significa que você tá mentindo, só que significa que foi editado. Editado. É igual a fala do Lula, naquele negócio do Moro, né, que ele fala que foi uma armação. Tiraram de contexto, entendeu? Enfim, essa matéria aqui da Revista Oeste, ministro de Lula constrange a apresentadora, você é jornalista? Perguntou na cara da Raquel Landim. Isso aí é o novo você sabe com quem você tá falando, hein? Era jornalista. Vamos dar uma olhada aqui então, Alessandro, ó. Aí a matéria fala que, ó, ser interpelado sobre declarações de petista que desdenharam da operação da Polícia Federal contra o primeiro comando da capital, o ministro sugeriu que a apresentadora não tinha as qualificações profissionais adequadas. Será que o pessoal da Revista Oeste está... Ah, também não foi assim também, não. Ela não sabe fazer uma análise, entendeu? Também, ele só fez uma pergunta, gente. Meu anjo. Gente, o cara só fez uma pergunta. Gente, vocês estão exagerando, gente. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui direitinho. Vamos ver o corte direitinho. Gente, depois o chat GPT fica falando que eu tô enxorado. Eu ia falar isso. Gente, vamos ver aqui. Aqui, Raquel Landin, Felipe Moura Brasil, senador, né? Paulo Pimenta, se não me engano, é senador. Senador Paulo Pimenta. Eu senti falta do Felipe falar, senador, por favor. Ah, não. E se não fosse jornalista? Se fosse uma comentarista, invalida o comentário dela, a pergunta dela? Não. Ele ficou assim, ó. Eu acredito que ele ficou segurando na cadeira pra não falar isso. Só que a investigação, a operação, ela nunca é colocada na rua só pela juíza. Você tem uma série de policiais federais envolvidos, ministério público envolvido. Isso requer uma preparação de dias, as informações que a gente tem, que isso já tava sendo preparado há muitos dias. A própria Polícia Federal divulga isso. Então, como é que o senhor coloca uma armação do Moro com a juíza e isenta dessa armação todos esses policiais e esses procuradores e procuradores? Inclusive, o Flávio Dino. É diferente a pergunta dela. Eu não tinha de frente, eu falei assim. Inclusive, o Flávio Dino, que veio a público se falar sobre a... Sim, sim. ...motores que estavam envolvidos nesta mesma operação. Faz sentido? Sou de jornalista? Sim, formada. Pela Universidade de São Paulo. Nós, jornalistas, eu também sou jornalista formado na Universidade Federal de Santa Maria, construímos o nosso raciocínio... A cara dela é maravilhosa, mano. A cara dela falou, poxa, eu tava defendendo... Olha a cara dela. Você não assistiu o episódio anterior que eu tava defendendo o Lula, falando que esse jeito do Lula de falar de armação e tal era um jeito meio bolsonarista? Olha isso. Pela Universidade de São Paulo. Nós, jornalistas, eu também sou jornalista formado na Universidade Federal de Santa Maria. Construímos o nosso raciocínio... É, não é a mesma graduação, você tá ligado? Tem uma gente levantando dúvidas e questionamentos, né? Só que a investigação... Mano. Não, e aí eles começam a discutir sobre metodologia de análise da notícia. Eu acho que a análise tem que ser feita da seguinte forma. Vamos supor... Vamos supor... Que quem estivesse no lugar de Paulo Pimenta fosse Eduardo Bolsonaro. Só isso. Só isso. Só... Vamos supor por um segundo... Vamos supor por um segundo que quem fosse, fosse Eduardo Bolsonaro. Você tem o trecho maior que eu queria ouvir o que o Paulo Pimenta falou depois disso? Tenho, tenho. Peraí que a Cleide vai me passar aqui. Na matéria da Revista Oeste que eu te mandei, tem o trecho... Que, mano, se fosse o Flávio Bolsonaro, malandro, mano... Porque na minha época de faculdade, nós pegávamos o fato, abrimos o fato... Mandou que já ia pedir a cabeça do Bolsonaro no STF. Eu te mandei, nego? Não. Não, vou te mandar então. Peraí que o Alessandro... Manda aqui pra mim aqui. O que ele fala depois disso. Daí eu já mando aqui. Ah, não, mandou sim, mandou sim. Pra você ver. Tá aqui, ó. Você pode... Você vai achar o vídeo e aí você clica, porque o vídeo já tá na minutagem certa. Ah, é? É, eles já deixam certinho. Vamos ver aqui, ó. Quando você clicar, ele vai... Vamos ver o que é o que o da Oeste. É que eu queria ver o que o Paulo falou depois. Eu peguei o da Raquel, né? Eu compartilhei a Raquel. Aí, ó, tá vendo? Já é na minutagem certa. E as informações que a gente tem, que isso já tava sendo preparado há muitos dias. A própria Polícia Federal divulga isso. Então, como é que o senhor coloca uma armação do Moro com a juíza e isenta dessa armação todos esses policiais e esses procuradores e promotores que estavam envolvidos nesta mesma operação? Tudo isso pra não falar assim, né? Tudo isso pro Lula não dizer assim, gente, errei. Errei. Aqui falei besteira aqui. Nada a ver o que eu falei. Ô, Moro, quero até pedir desculpa pra você aí. Fica tranquilo aí, meu nego. Não. Os caras dobram a aposta, né? Sentido? Só de jornalista? Sim, formada. Pela Universidade de São Paulo. Nós, jornalistas, eu também sou jornalista formado na Universidade de São Paulo. Agora sim. Construímos o nosso raciocínio permanentemente levantando dúvidas e questionamentos, né? Inclusive nós aprendemos... É que hoje o senhor está no cargo de ministro, chefe da Casa Civil, então o senhor traz informações. É na condição de entrevistado que o senhor está aqui hoje, aquele que traz as informações. Horra! Você não tinha visto essa parte? Horra! A cara dela... Horra! Vixe! Você pode ver a cara dela de enfrentamento? Um leve sorriso aqui na cara de Felipe Moura. Caramba! Tipo... O Felipe Moura Brasil, ele sabe, mano, segura o sorriso. Segura o sorriso. É um raciocínio cartesiano. Inclusive eu achei que o episódio da imprensa ter aceitado como verdade, sem qualquer questionamento, a experiência da Lava Jato tinha trazido um ensinamento para nós todos que é questionar sempre. A senhora disse que eu falei em armação, eu sustentei que tem armação. Não! Eu levantei um conjunto de questionamentos que eu acho que devem ser investigados. E que inclusive a imprensa deveria pensar sobre isso. Né? Quer dizer, existe um conjunto de fatos. Cara, olha essa ajusta que o Lula colocou todo mundo, né, mano? Todo mundo! Essa ajusta que o Lula colocou geral, velho. O que o Paulo Pimenta sabe, mano? Que não dá para sustentar esse negócio, mano. Ele falou que é um pensamento cartesiano. Porra, mano! É o Lula, a culpa é do Lula. Nós sabemos do que eles são capazes, né? Nós sabemos o que o Moro fez. Nós sabemos a perseguição ao Lula. Nós sabemos, né, com o Lula. Conjecturas. Caramba, mano. Sabe o que é engraçado? Duas coisas são engraçadas. Coisa número um. Se fosse, se fosse o Eduardo Bolsonaro ou o Flávio Bolsonaro e só fizesse a pergunta. Desculpa, a senhora é jornalista mesmo? Sou. Poxa, que legal. Tá ligado? E pá, 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 pá. A classe dos jornalistas estariam se levantando. Mano, pessoal, estaria taça dando botes anais, como diria a Paula Marisa. Tá ligado? Dando botes anais. Só que aqui foi, não, ai, ai, não foi, não sei o que, não sei o que lá. Não jogou nem a carta do machismo. Nem precisava, porque a Raquel respondeu bem pra porra também. A Raquel foi. A Raquel respondeu bem pra caramba, tá ligado? Mas assim, cabia ali a carta do machismo, que vocês teriam jogado. Se não fosse o Paulo Pimenta, malandro. Se não fosse o Paulo Pimenta, vocês teriam jogado. Cadê a... Mexeu com uma, mexeu com todas. Também tá todo mundo quieta. A única jornalista que eu ouvi falar, que eu, assim, do que eu sigo assim, que eu ouvi falar que berrou várias vezes em cima disso daí, foi a... Caraca. A Madeleine? A Madeleine. Madeleine foi a única. Caraca, porque o resto, mano, tá ligado? A Madeleine não só, a Madeleine pisou e sambou na cara da sociedade, tá ligado? Sério? Sambou na cara da sociedade. Porque o resto tá assim, ó, a boquinha de siri, tá ligado? Ninguém tá lá dando, dando... Ai, mas também não é tudo isso. Também não sei o que. Ai, ai, o vídeo foi editado. Editado a um... Ah, é, tá certo, ele foi editado. Foi retirado um pedaço e postado em outro lugar. Tá bom. Porque o cara queria que ele colocasse a live inteira, entendeu? Pra o vídeo não ser editado. Antes, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó. Se liga aí, ó. Fala, pessoal.